Na verdade trocou a música Agora! Na voz de baixo, agora que a doce Ela mexe com você Agora mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Agora mexe Agora, agora Agora mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Agora mexe, mexe Bom, Paulinha Olha só Agora eu quero todo mundo junto comigo Uma só vez Não sei como se tu não é caberinho Com avaliação, pra baixo, pra cima, do lado e pro outro, olha Pra baixo, pra cima, do lado, pro outro Pra baixo, pra cima, do lado Cadê? Vendo bem, do meio Mexe, mexe, mexe Vai, mexe, mexe Pra baixo, pra cima, pro lado e pro outro Pra baixo, pra cima, pro lado e pro outro Vocês, agora Mexe, 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 mexe Vai... Meu Deus que loucura Uma escova luto saliente Uma valida outra pudente Uma valida outra pudente Uma escova luto saliente Uma valida outra pudente Uma escova luto saliente Uma valida outra pudente Vamos dançar vamos dançar assim olha Ehhh É isso hein, é Maria, é Maria Continua Pro lado pro lado pro lado, pro lado pro lado pro lado, olha a volta Vamos voltar gente Vamos pro lado, pro lado, pro lado de cá Passa pra frente, olha Passa pra frente, pra frente, pra frente, olha Passa pra trás Pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Agora mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Agora, agora eu fiz Agora é o veste, veste Veste, veste, veste Astrada é veste illi cabete e veste gostancinho Vai! Para baixo, para cima, para o lado Pra outro Para baixo, para cima, para o lado Viu-veste Veste, veste, veste Para baixo, para cima, para o lado Para baixo, para cima, para o lado Para baixo, para cima, para o lado, para baixo! O que é mais que eu vou fazer? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tio, vai Vai, vai, vai